Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Na Steam você tem que pagar quase 30%, 25% dos lucros para a Steam Se você está distribuindo seu jogo na plataforma E é basicamente um monopólio A Steam basicamente domina o mercado dos games quando o assunto é PC Eis então que a Epic Games, a dona do Fortnite e de algumas outras franquias menores Dona da Unreal Engine, que é um dos motores gráficos de jogos mais utilizados da atualidade Decide virar e falar que o seu CEO, o CEO, o dono, o presidente Tim Sweeney, o dono da Epic Games, vira e fala Não, a Steam é um monopólio, tá tudo errado, eles pegam quantias muito altas dos consumidores Pega o que? 30% dos estúdios? Isso está errado Nós queremos concorrência, queremos livre mercado Queremos melhorar o mundo dos games Portanto, vamos lançar o nosso mercado digital A Epic Games Store Vai ser que nem a Steam, só que da Epic Games E olha, somos bonzinhos A gente só vai pegar 11, 12% do lucro dos jogos, tá? Os desenvolvedores vão ficar com 88% E nós vamos lançar games mais baratos Pô, com um discurso desses, incrível Eu super apoio, por quê? A Steam é um monopólio Eu apoio concorrência, apoio livre mercado Acredito que as empresas têm sim que lutar Pra ver quem traz o melhor serviço pra gente Pra gente ter o melhor custo-benefício Inclusive, quando a gente falou da Epic pela primeira vez A gente apoiou a Epic, cara A gente falou Pô, que legal que os caras querem ajudar mais os desenvolvedores, né? Dar uma porcentagem maior Porque assim a gente vai ter jogos melhores Vai gerar concorrência, etc Mas a gente, na nossa cabeça inocente A gente tinha uma outra visão de mercado Onde a gente teria jogos nos dois lugares E a gente poderia escolher aonde comprar E comprando na Epic O desenvolvedor teria mais dinheiro Só que não foi assim que aconteceu, né? Pelo contrário, galera Apesar de pagar de bom samaritano O que a Epic Games fez foi exatamente o contrário Pra acabar com o monopólio da Steam Eles estão querendo criar um monopólio próprio O que aconteceu é que Desde o lançamento da Epic Games Store No começo de 2019 A Epic Games pagou por exclusividade de jogos Na sua launcher Ou seja, vai lançar o Control, certo? Eles foram lá e pagaram Pra Control só ser lançado Por exemplo, na Epic Games Store Ah, vai lançar The Division 2 Pagou pra só lançar Na Epic Games Store Vai lançar o Metro Só vai lançar Na Epic Games Store Eles fazem acordos milionários Em que o jogo não vai ser lançado Nenhuma outra plataforma Só na Epic Games Cara, Borderlands 3, velho Gigantesco Borderlands 3, outro jogão Também só foi pra Epic Games Store E tá totalmente errado Por quê? Eles falam que ia fazer o quê? Concorrência Livre mercado Mas os caras obrigam a gente A comprar na plataforma dele Qual que é o benefício Que o consumidor tá tendo? Eu sou obrigado Se eu quiser jogar esse game no PC Eu sou obrigado A comprar na plataforma deles Qual que é o benefício que eu tenho? Zero Cadê a concorrência? Isso sem contar as features, né? Os caras não tem nada Não tem carrinho de compra Teve até um tempo aí Que estavam dando uma promoção na Epic Que os caras estavam dando banimento Em quem comprava muitos jogos Porque achavam que era tipo Cartão colonado, fraude Sendo que eles não tinham um carrinho Pro cara comprar só uma vez, tá ligado? Também não tinha recentemente Atualização de dinheiro Localização da moeda, né? Tipo, você não podia comprar em reais Não tinha como jogar offline Acho que eles já colocaram Até hoje não tem sistema de conquista Mano, então tipo Mano, sem contar também Que quem baixa o app No PC aqui O aplicativo A gente tava com notícias De que eles estavam colocando Spyware no bagulho Então tipo O bagulho tava tenso A Epic Games não é santinha não E tá cheia de problemas Pelo contrário Como se não bastasse eles estarem Comprando exclusividade Obrigando a gente a gastar dinheiro com eles Porque é a única opção Eles ainda tem uma plataforma toda cagada Sem nenhum tipo de segurança E é assim E a galera que quer comprar o jogo na Steam Porque gosta da plataforma Steam Consegue, entendeu? A plataforma deles é totalmente incompleta Não tem sistema de conquista Não tem segurança Não tem análise Não tem nada Porca Malfeita E obriga a gente a fazer isso Um dia vai ficar boa Vai Porque no momento O cara chega e fala Não, a gente quer acabar com o monopólio da Steam Como? Fazendo o nosso monopólio Fazendo o nosso monopólio Com uma plataforma cagada Isso não dá Exato Eu sempre digo aqui Muita gente critica Inclusive os fanboys aí da Epic, né? Tem vários youtubers aí que já criticaram a gente um monte Tipo Dizendo que a gente não deveria criticar Porque a Epic dá jogo de graça Que não sei o que Mas mano O dia que a Epic for boa Eu vou ser o primeiro a vir aqui falar Ó, a plataforma hoje tá boa E hoje eu uso ela Mas no momento não Não, não é boa Eles não querem fazer uma plataforma boa Eles querem comprar o mercado Eles tão comprando exclusividade de jogo Tão dando joguinho de graça Pra querer comprar o público Porque tá dando, né? Pão e circo pra galera E nessa eles tão tentando manipular a galera A gente até tava fazendo uma analogia Então assim, já é um nojo Já é um nojo, né? Sim A gente até tava fazendo uma analogia antes Que eles tão fazendo o certo da forma errada Né? Sim É como se eu quisesse, por exemplo Ajudar um mendigo na rua Eu quero ajudar pessoas necessitadas Mas, sei lá Eu vou, sei lá Roubar um banco pra dar dinheiro pra eles Não faz muito sentido, entendeu? Tá tudo errado Eles fazem da forma errada boas ações Tipo, dar mais dinheiro pro desenvolvedor é bom Só que eles tão fazendo da forma errada, né? E aí o que acontece? Como se já não bastasse Todo ano de 2019 Foi recheado de tretas Recheado de problemas A porcaria da Epic Game Store No PC Parece que agora tá chegando também pro mobile Em uma notícia recente do website The Verge Se diz que o Google Diz que não vai conceder ao Fortnite Uma isenção de corte de 30% na Play Store Pra você que não sabe Fortnite não está disponível No Google Play Store Pra poder baixar no Android no celular O que acontece é que Qualquer aplicativo que vai pro Google Play Store Precisa pagar 30% Mesma coisa da Steam 30% dos lucros Mesma coisa da Steam Mesma coisa também da Apple A Apple também cobra 30% de taxas Sobretudo do aplicativo Certo? É uma margem de lucro? Ok Eu acho compreensível Entendeu? Mas A Epic Game Store não concorda com isso Então o que aconteceu? Foi que A Epic Foi Tentou pedir pro Google Uma exceção Você por favor Você não vai cobrar os 30% do Fortnite Você não vai cobrar pra gente colocar o Fortnite aí E agora a resposta do Google foi Não Em uma declaração oficial ao The Verge O Google diz Que a plataforma Android depende desses termos existentes Porque é assim que a empresa pode reinvestir na sua plataforma Os dizeres são O Android permite várias lojas de aplicativos e opções para os desenvolvedores distribuírem aplicativos O Google Play tem um modelo de negócios e uma política de cobrança que nos permite investir em nossa plataforma E ferramentas para ajudar os desenvolvedores a criar negócios de sucesso mantendo os usuários seguros Congratulamos-nos com qualquer desenvolvedor que reconheça o valor do Google Play E espera que participe sobre os mesmos termos que outros desenvolvedores Ou seja Viraram pra Epic e falaram Não, se você quiser Se quiser botar Fortnite na Play Store Vai ter que pagar 30% E aí o que aconteceu? Não vai ter Fortnite na Play Store Já tá assim há alguns anos Se não me engano no final de 2018 O Fortnite foi lançado pra Android Só que o usuário de Android tinha que ir lá no site da Epic Games e baixar no celular o installer do Fortnite Ou seja, você não tá baixando por uma plataforma confiável Você tá indo num website aleatório, entendeu? E mesmo assim movimentou muita gente A questão é que na Apple também tem que pagar 30% E a Epic pagou 30% Aí caladinha, né? É, Fortnite está rodando em celulares Apple Tá na App Store E eles estão pagando 30% pra Apple Mas não dá nada Agora no Google Que é dona do Android Vale lembrar Android é uma plataforma do Google E o Google permite que qualquer um vá lá e abra uma lojinha E aí agora A Epic Games está embocetando Em um comunicado oficial O Tim Sweeney falou que Acha que 30% dessa taxa obrigatória É ilegal Olha só Ilegal O Google é dona da plataforma E ele acha ilegal o Google cobrar 30% Porque ele tem 50% Porque o Google Play Store é dono de 50% do mercado Então ele acha que é um monopólio Entendeu? E por que ele não falou isso pra Apple Store também? Porque na Apple você não pode criar o seu mercado Entendeu? Engraçado, né? Tipo assim, uma empresa que tem metade do mercado cobra 30% A outra, a mesma coisa Mas eu vou tretar com o Google Porque lá na outra eu não tenho opção de criar minha loja Lá eu sou obrigado a pagar Porque senão a Apple vai tirar meu joguinho de lá E aí como é que eu vou botar lá pra jogar? Não vai ter como E aí? É complicado, né? Porque a Apple e o Google são a mesma coisa A Apple tem os celulares Apple E tem o sistema operacional Apple com a loja da Apple Certo? O Google também Google é dono do Android Tem a loja do Google lá E roda só no Android Só que a Apple vira e fala Só vai ter aplicativos na minha loja Não pode ter mais loja Se não rodar pela minha loja Não vai ter no meu celular Entendeu? E aí eles pagam bonitinho Só que o Google é legal O Google ainda permite liberdade Quem tá no Android O Google vira e fala Ó, a gente tem a nossa loja O App Store O Google App Store Mas Se você quiser Você pode criar a sua loja Você pode baixar pelo seu site Você tá livre pra você fazer o que quiser E aí quando o Google dá liberdade A porra da Epic Games quer subir em cima Ele fala Não, mas 30% é demais Eu vou criar a minha própria loja Eles dão a mão Exatamente Eles dão a mão na Epic Que é o braço, né? E isso é hipocrisia também, né? Porque, tipo Os caras fazem isso no PC Estão fazendo exclusividade Estão reclamando do Google Que tá cobrando 30% Pra botar na plataforma dele também Mas é isso, velho Pelo amor de Deus Tá me entendendo? A hipocrisia da Epic Games É fora do comum, velho E aí o que acontece? Recentemente A empresa renomeou O seu aplicativo do Android Que é o Fortnite Installer Lembra que eu falei Que pra baixar a Fortnite Você tinha que baixar o Fortnite Installer Então, mudaram o nome do Fortnite Installer Agora pra Epic Games App Aplicativo da Epic Games Ou seja A Epic tá pretendendo utilizar Esse novo aplicativo Pra distribuir jogos no Android Sem ter que pagar A taxa do Google Então, olha como os caras São um safado Os caras querem pagar De bonzinho Que se importa com o consumidor Que se importa com os estúdios Porque as taxas São muito altas Mas o que tá acontecendo aqui, galera É que eles estão criando A própria loja deles Pra fugir de taxa Eles não querem pagar 30% E não é pra ajudar o consumidor É porque eles só não querem ter gasto Entendeu? O nojo disso tudo, galera Vocês estão entendendo Por que a Epic Games É mentirosa? Eles estão cagando pra você Eles te dão um joguinho de graça Todo mês Pra comprar Gente leiga Porque a real É que eles querem ter um mercado Só pra eles E não ter que pagar pra ninguém E é isso que tá acontecendo Tanto pra PC Quanto pra mobile Esses jogos grátis Que eles dão também Você pegando a longo prazo Eu, por exemplo Vou lá Pego o jogo grátis Certo? Beleza Mas isso não quer dizer Que eu vou usar sua plataforma Exato Não quer dizer nada Só peguei pra ter ali Eu só peguei pra ter Eu só peguei pra ter E outra coisa, cara É a questão do Mas por que eles estão reclamando do Google Se eles podem fazer sua própria loja? Eu acredito que seja por causa do alcance Porque Na Google Play Ele vai ter um alcance maior Vai ter segurança E na deles Tipo Eles vão ter que anunciar Eles que vão ter que mostrar pras pessoas Não vai tá lá, tá ligado? Pra pessoa baixar Então Com certeza Se Fortnite tivesse na Google Play Estaria tipo no topo assim De mais baixados Com certeza Com certeza Muito mais downloads Muito mais downloads Ia ter uma visibilidade maior Pra pessoas que não conhecem Eu nunca ouviu falar, né? E o jogo é grátis também Mas os caras não querem pagar 30% das micro transações, né? Porque o jogo é grátis Então eles O Google pega das micro transações, né? Então é isso aí, velho E aí no final A Epic Games quer bater de frente com o Google Quer tretar Quer derrubar o Google E aí Você pode vir e falar Ah, mas é só uma loja de aplicativos Ah, não é que nem uma Steam Ah, isso daqui não vai mudar nada Só baixa lá na Epic e acabou Só que aí, galera Vai acontecer que nem tá rolando na Steam Você quer comprar um jogo pra PC? Tem exclusividade da porra da Epic Games Store É obrigado a usar a plataforma deles Vai ser que nem a mesma coisa no celular Já pensou, tipo, daqui a alguns anos Ô, você quer baixar Free Fire Agora ele é exclusivo da Epic Games Store Já pensou, você vai ter que baixar O aplicativo deles Mano, pelo amor de Deus Você tá entendendo o nojo? Os caras querem mudar o mercado Comprando o mercado inteiro Então assim É um nojo É uma mentira É inacreditável a cara de pau deles E na boa Eu queria muito que o Google Fosse babaca E virasse e falasse Beleza, então eu vou fazer que nem a Apple Agora todo o mercado Android Só vai ter aplicativo da minha loja Ninguém mais pode criar fora dela Se você quiser botar no Android Vai ter que botar na minha loja Se não, você não vai botar Porque aí O Google podia vir e falar Não gostou dos 30%? Cria um celular novo aí Cria uma plataforma de celular E a Epic Games ia tomar, ó No cu Faz um sistema operacional aí É, cria um sistema operacional Mas não O Google ainda tá sendo bonzinho de liberar Então assim Eu acho inacreditável Você dá a mão A Epic que é o braço A Epic é mentirosa É nojenta E só quer fugir de taxa É um mito, né, cara? É um mito, cara Só quer fugir É o mito da hipocrisia, né? É hipócrita É mentiroso E ainda vai ter otário que vai defender Então, galera Abra o olho Não seja um gado E perceba que eles só tão te manipulando Tão tentando te comprar E agora vão tentar comprar o mercado mobile também Fique de olho que nos próximos meses Eu tenho certeza Os caras vão começar a lançar Safadeza pra celular também Então, galera Agora que vocês estão cientes Dessas novidades, né? Desse futuro do mundo dos jogos de celular Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Que isso tudo O que vocês acham Do Google Com a Play Store Não querendo disponibilizar O Fortnite Com isenção O que você acha Da Epic Games Querendo lançar isso O que você acha Dessa treta Que vai rolar no Android Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater, beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais